olá amigos do youtube hoje nós vamos fazer um vídeo para vocês mostrando como fazer um cabo no espeto que está quebrado gente ó o espeto perdeu o cabo vamos fazer um cabo no torno aí pessoal um caibro um furo no centro para entrar na rosca e aqui no ponto móvel pessoal sempre com proteção óculos de proteção o formãozinho para vocês usarem aqui regule a guia tá vamos regular aqui uma franguilha correta só ligar o 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 Agora nós vamos retirar do torno e vamos colocar ele no espelho, agora vamos fazer o encaixe dele aqui, tá, uma broca com medida menor um pouco pessoal, para ele estar bem forçado e vamos fazer aqui O que é isso? E aí